Tem um post especial de 7 anos no TESB Studios Ouvi dizer, ouvi dizer Um, dois, três e vai Vamos primeiro ver o vídeo, depois eu leio Nossa Meu Deus, eu amo esse vídeo Paz, paz, paz New York City Nossa Encontrou e pega, gente Nossa Encontrou e pega, gente Oh, irmã Caiu um pingo de lágrima na minha mão Calma, deixa eu ler Tu não vai conseguir ler isso? Não, eu vou sim E hoje completa 7 anos que a Jéssica criou o canal Ao longo desses 7 anos, muitas coisas aconteceram Muitos sonhos foram realizados Tivemos encontrinhos em Manaus Encontriam surpresa no Rio de Janeiro Onde elas esperavam no máximo 5 pessoas Apareceram quase 50 Dois encontrinhos em São Paulo Onde lotaram a Livraria Cultura E como esquecer dos encontrinhos em International Como Portugal E alguns Lhammers achando vocês pela Disney E Londres Também tivemos a inesquecível viagem Para Nova York Onde puderam assistir musicais Entre eles, Hamilton Também tivemos Natal pra mim no Spotify Tivemos também a Jéssica fazendo live com o Doug E outra com o Doug e o Danny Tivemos Jéssica, Thaisa e Thali Fazendo podcast semanal Comentando sobre os episódios da segunda temporada de Euforia Tivemos a Jéssica se tornando parceira do Disney Plus Realmente, inúmeras coisas incríveis aconteceram ao longo de todos esses anos Coisas essas que marcaram não só vocês duas Mas o fandom também Hoje é o dia que o TESB Studios foi anunciado Exatamente um ano atrás Nossa, eu não sabia disso E realmente não teve forma melhor de comemorar Quem acompanha vocês há um tempo Sabe muito bem o quanto vocês sonhavam com isso De ter um espaço pra vocês gravarem seus vídeos Suas publis e vários outros conteúdos E vocês conseguiram realizar mais esse sonho Vocês merecem tudo isso que conquistaram e muito mais Cada coisa que vocês conquistaram Cada sonho que vocês realizaram É tudo fruto de todo o trabalho e dedicação que vocês tiveram ao longo desses anos E é por isso que vocês só vão crescer cada vez mais Não somos fãs apenas da Jéssica e da Thaisa artistas Mas também das pessoas que vocês são Fãs da Jéssica e Thaisa que sempre apoiam a gente Fãs da Jéssica e Thaisa que nos fazem correr atrás dos nossos sonhos Fãs da Jéssica e Thaisa que sempre arrumam o jeito de ficar mais próximo do fandom Vocês duas não são apenas artistas incríveis Mas pessoas incríveis também Obrigada por vocês serem quem são Por estarem sempre aqui Os Lhammers amam vocês demais e morrem de orgulho de vocês Feliz sete anos do canal Feliz um ano do Tesb Studios Feliz dia dos Lhammers Sou muito atriz né Até diminuir um pouquinho o pianinho aqui Esse foi bem fofo Rafa esse foi bem fofo Eu não tenho mais o que vai lá Se eu me estender Pode chorar irmã Não quero Então tá É muito doido porque tipo assim ó Tá respirando Tipo no meio que a gente trabalha É muito fácil a gente se deixar levar por coisas ruins Entendeu? Tipo assim Ficar se comparando com as outras pessoas Ficar muito ligada em número E enfim Se cobrar pra trazer conteúdo Diferente Novo É tipo assim Se cobrar pra tá sempre atualizada De tudo que acontece Comentar as coisas Ai mas tem coisa que eu não quero comentar Mas eu deveria comentar Enfim É uma pressão muito grande Que a gente se coloca Pra Meio que não Não ficar pra trás Dentro do que a gente trabalha E tipo assim Esse ano Particularmente Eu e a Jéssica A gente vinha Numa crescente Principalmente de job Chegando Ano passado Assim Que a gente falou Caralho é isso Acho que agora foi Tipo acho que agora É daqui Sabe Tipo assim Pra melhor E vamos que vamos Relacionada a job Tá gente Tipo assim Publicidade Eu tô falando E aí veio esse ano E foi tipo Muito mais parado Do que a gente Tava esperando Porque a gente Vinha de um ritmo Muito bom Sabe E cara Quando mexe no teu bolso É muito mais fácil De tu duvidar de ti Porque até então Tipo assim Se não tá mexendo Com o teu financeiro Beleza Tu fala Não foda-se Eu vou continuar Fazendo isso aqui Porque é no que eu acredito É mais fácil de acreditar Quando tá dando certo Né Só que eu não acho Que começou a dar errado Não é isso É só que tipo assim As circunstâncias Fizeram com que isso acontecesse Só que é muito mais difícil A gente continuar acreditando E a gente continua acreditando Por causa de vocês Entendeu Porque a gente vem aqui A gente abre a live E tem um monte de doido Pra conversar junto com as doidas Que tão aqui apresentando Sabe Pra gritar no termo Pra reagir a casa de não sei quem A gente posta vídeo Tem um monte de gente lá Pra assistir A gente posta Reels Vocês assistem Vocês compartilham Vocês engajam Tudo que a gente faz Sabe Comentam nossos stories Mandam coisa pra gente Quando lembram da gente Quando a gente faz publicidade Vocês vão lá Engajar a publicidade Então tipo assim Esse ano ele tá sendo Mais difícil Financeiramente Do que foi Ano passado Por exemplo E Ser relembrada Disso aqui Tipo assim Ver De onde a gente saiu Pra onde a gente tá hoje Entendeu É tipo Mano É só Um lembrete Muito forte De Continuar Sabe Tipo Eu vou continuar fazendo Porque olha onde eu já cheguei Então imagina onde eu posso chegar Se eu continuo fazendo É Porque A nossa essência não mudou Nosso conteúdo pode ter mudado Mas A gente é quem a gente é E a gente só tá evoluindo Só tá se tornando pessoas cada vez melhores Eu tenho certeza disso Então assim É Vocês estão indo com a gente Algumas pessoas já ficaram pra trás Porque não conversa mais Várias outras pessoas chegaram E tem gente que tá aqui desde o começo Tipo a Rafa Entendeu E várias outras pessoas Que também continuam aqui desde o começo Que a gente já conhece pelo nome Sabe É E é isso Eu olho pra isso E eu falo Ah mano Vai merda Sabe Dinheiro a gente arranja Tipo assim A gente continua fazendo Que ele chega Entendeu Então Muito obrigada gente Por estarem aqui com a gente Mais um ano E eu espero que quem tá aqui Fique E quem não tá Chegue Ou volte Ou sei lá Porque Eu acredito que o que a gente entrega É realmente muito bom Sabe Eu gosto de assistir o que a gente faz Então assim E eu sei o que a gente tem No nosso coração Quando a gente faz Então A gente merece Estar aqui onde a gente tá Irmã E a gente merece Chegar em muito lugar E me realizar muito sonho Tenho certeza disso Também tenho Obrigada por ter conversado Acho que é meu xarope É o que? Acho que é meu xarope O que? Pô Eu não tô chorando É estranho É estranho isso Geralmente sou muito manteiga derretida Mas Olha isso Guardando Já limpei catar Já limpei Lágrima Mas eu acho que é porque eu tô Eu não sei Irmã Acho que só não bateu Tem dias e dias Entendeu? É porque Às vezes Eu sou uma pessoa estranha Eu tô emotiva Ainda me coloca um vídeo desse Eu tô misturada Então Normalmente Enquanto eu tô misturada Eu já fico mais sensível Pras coisas Entendeu? É que pra mim Às vezes não é o óbvio que bate Sabe? Às vezes é um É um detalhe assim Sabe? Sim Mas É muita coisa né gente Que passa na cabeça Assim Realmente Tipo Passa um filme na cabeça Eu acho que esse Esse Rios que tá no TESB Studios Que a Rafa fez Ele resume muito bem A nossa trajetória até aqui Todos os cenários O que significa Todos os apartamentos É Que não foram poucos O TESB Studios A viagem pra Nova York Muita coisa Muito A gente sonhou muito Em estar onde a gente tá hoje Assim como hoje A gente sonha em estar em lugares Que eu não tenho dúvida De que a gente vai estar amanhã É É louco Muito doido né Chate Fiquei reflexiva